Sou o que sou pela graça de Deus. Amém. Amém. A vida, reflexão para a sua vida, mais uma vez, está no ar e nós temos este imenso privilégio de ser um embaixador de vida, de ser um embaixador de boas novas, boas novas de salvação, boas novas de esperança, de amor, de confiança e de segurança. Estamos falando por esses dias sobre complexo. Complexo é o tema de nossa reflexão. Baseado em Filipenses capítulo 2, verso 1º em diante, onde Paulo diz, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória. A vanglória é um tipo de complexo, isso é o que diz os especialistas. Tanto a vanglória como a falsa modéstia é um complexo. E Paulo diz, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Humildade não é complexo. A humildade genuína e verdadeira, ela é uma virtude e uma característica de um homem sóbrio. Então, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Paulo diz para cada um de nós, sempre considerar os outros superiores a nós mesmos. E isto gera um sentimento positivo em cada um de nós. nós vemos que foi a partir do fracasso de Pedro que ele sustentou o seu ministério. Sim, foi a partir do fracasso de Pedro que ele conseguiu sustentar o seu ministério a ponto do Senhor Jesus dizer, Tu me amas, Pedro? Você conhece essa expressão no finalzinho do livro de São João, quando o Senhor perguntou para Pedro, Tu me amas mesmo? Ele diz, Senhor, Tu sabes? E ele então disse, apacenta as minhas ovelhas. Porque outrora ele tinha tido alguns complexos. Complexos e mais complexos. E Pedro teve complexo até mesmo do seu temperamento. Você sabe quando ele cortou a orelha daquele servo chamado Malco, porque aquele servo estava apoiando uma perseguição de Jesus. E ele achava que para ser um fiel discípulo do Senhor Jesus, ele teria que revidar usando um pouco do seu forte temperamento. E ele foi lá, pegou a faca e cortou a orelha do servo Malco. O Senhor Jesus, vendo aquilo, repreendeu Pedro e disse, Pedro, você imagina que não é lícito eu beber do cálice que me está proposto a beber? O Senhor Jesus pegou aquele pedaço de orelha que estava no chão daquele moço, porque Pedro havia cortado, caiu no chão, naturalmente sangrando. Jesus foi lá e colocou de novo a orelha no lugar e aquilo colou imediatamente. E a história diz que todos ficaram pasmados com isso. E Pedro ficou complexado. Como pode eu defender o mestre e agora o mestre desfazer a minha defesa e colocar de novo a orelha, colar de novo e parece que quem ganhou não foi eu. Quem ganhou foi o servo Malco, que estava apoiando uma rebelião. Ah, aquele foi um grande complexo de Pedro. E assim nós poderíamos enumerar alguns outros complexos de Pedro. Mas, quando chegou ao ponto de apacentar as ovelhas do Senhor, o que o Senhor Jesus requereu dele foi amor. Quero saber se você realmente me ama. Quero provar se você realmente me ama, Pedro. Porque se você me ama, cairá por terra todos os seus complexos, pensamentos de superioridade ou de inferioridade. E você vai provar que realmente me ama. Você sabe que Pedro teve alguns deslizes nesse sentido. Mas, quando ele realmente venceu todos os seus complexos, diante de 3 mil pessoas, em Atos capítulo 2, ele pregou um sermão de cerca de 15 minutos e foi perguntado a Pedro e alguns outros apóstolos que estavam ali na plataforma, naturalmente, varões e irmãos, que devemos fazer depois desta explanação que vocês nos fizeram. Pedro se levantou e disse Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Ah, meu irmão, minha irmã, neste momento, quando Pedro teve esta inspiração de mandar aquelas 3 mil almas arrependerem e serem batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pedro não teve complexo, Pedro não teve medo, Pedro não teve nenhum sentimento egoísta, mas Pedro foi exato, Pedro foi preciso, ali Pedro estava liberto de seus complexos. Quando ele apontou para Jesus Cristo, João Batista foi outro que não teve complexo, quando ele estava com seus seis meses de ministério, foram apenas seis meses de ministério que João Batista teve, mas ele não teve complexo de apontar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz, eu batizo vocês com água ali no Rio Jordão, mas vem um após mim que batizará vocês com o Espírito Santo. Ele não teve complexo de apontar quem era maior do que ele. Então, os apóstolos eram homens de poucas palavras. Eles falavam, viravam as costas e se iam sem nenhum complexo de pensamento do que iriam imaginar, pensar, conjecturar acerca do que eles falavam de Jesus. Eles não tinham complexo. E se eles foram apóstolos e Deus os libertou desses complexos para eles serem apóstolos, você também, eu, temos que jogar por terra esses nossos complexos para sermos chamados filhos do rei. Para sermos chamados a igreja eleita, nós temos que nos libertar desses complexos. Tudo na nossa vida se resume numa questão de valores. O que mais você valoriza é o que é mais importante para você. Moisés não teve complexo de ficar com o povo do Egito. Ele foi criado aos pés de Faraó, aprendeu diversos idiomas, aprendeu ser um autodefensor, ele aprendeu ser um autodirigente do comando do exército de Faraó, mas ele não teve complexo de dizer que era filho daquela mulher chamada Joquebede. Ele não teve complexo de dizer que não era filho da filha de Faraó, embora ela havia o criado. Ele poderia muito bem dizer, não, é ela que é minha mãe, mas ele foi fiel e ele não teve complexo em negar que era filho da filha de Faraó. E assim nós vemos que isto foi um grande valor que resultou em experiências, inspirações para grandes sermões hoje e grandes valores para a nossa vida. o que você mais valoriza é o que é mais importante para você. Então, se você tem complexo de superioridade, isto é o que é mais importante para você, porque você valoriza, trabalha e alimenta aquilo. E se você tem o complexo de inferioridade, isto é o que é mais importante, você trabalha, alimenta, vive em torno daquilo. Você dá água para aquele pensamento de inferioridade e o que você diz é o que você é. Você é o que você diz de você. Você é o que você diz de você. Você é aquilo que você determina e diz de você. Se você diz eu sou um filho do rei, isto é o que você é. Se você diz eu sou um eleito predestinado para o arrebatamento, a despeito de minhas fraquezas, não importa. Eu sou uma eleita, eu sou um eleito. E você não abre mão disto, mas você segura esta fé, isto é o que você será e isto é o que você é. Os complexos vêm para levar-nos a pensar que não somos aquilo pelo qual Deus nos fez ser, mas quando jogamos por terra os complexos, você ultrapassa tudo isso e você determina, você segura naquele poste de segurança que Deus estabeleceu dentro de sua alma e segue avante proclamando a sua vitória, isto é o que será. Se você tem qualquer tipo de enfermidade, diz o profeta, e você diz, elas estão em mim, mas elas não são minhas, eu vou devolvê-las para o dono original, eu vou devolver esse câncer, essa depressão, essa dor de cabeça, essa ansiedade, esse problema nos pulmões, esse problema no fígado, todas essas enfermidades eu vou devolver para o dono original, porque elas não são minhas, se você determina isto, isto é o que será, mas se você aceita e dá água, alimento para aquilo, elas estarão sempre ali te atormentando, você é o que você diz, você é o que você crê, você é o que você determina, nós somos aquilo pelo qual nós cremos que somos, nós professamos que somos, se você diz eu sou um filho do rei, não precisa se preocupar, isto é o que você é, você não deve se preocupar com o que os outros pensam de você, diz o profeta, mas você deve se preocupar é com o que Deus pensa de você, jogue por terra esses complexos, que preocupação do que os outros estão pensando de você, acerca de seus atos, você não tem que dar satisfação a ninguém acerca dos seus atos, a não ser a Deus, e a quem de direito, claro, não é? Mas há pessoas que lhe acusam, nenhuma, todos que lhe acusam, todos que apontam o dedo para você, eles têm às vezes, na maioria das vezes, os mesmos problemas que você tem e às vezes outros piores do que o que você tem. Note que Jesus Cristo é o único que não aponta o dedo em risco para você, para dizer que você está condenado, mas ele sempre estende uma mão para lhe tomar e trazer aos seus braços e lhe dar uma favo e te animar, te encorajar, lançar graças sobre você. O único que faz isto é Jesus através do seu pastor, através da Bíblia, através da mensagem, tire da sua mente esta preocupação do que os outros pensam de você. Se preocupe com o que Deus pensa de você. Deus pensa bons pensamentos de você. Tenha fé nisto, tenha confiança. Deus pensa bons pensamentos de você. Deus pensa bons projetos, Deus tem bons projetos, Deus tem bênçãos que não estão cravadas em nossas mãos, melhor dizendo, há recursos em Deus que não estão cravados em nossas mãos, isso é o que diz o nosso profeta. Deus tem recursos que não estão cravados em nossas mãos, Ele sabe como ir dando e distribuindo aos poucos a cada um de nós de acordo com a medida de nossa fé. Os nossos complexos impedem muito recebermos as grandes bênçãos de Deus, porque bloqueamos o canal pensando que aquilo não é para mim, aquilo não é para mim, não, isso não é para mim, isso é para aquele irmão, isso é para aquela irmã lá que é mais santa, é para aquele pastor, para aquele que jejua tanto, não, 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 todas as bênçãos redentoras de Deus foram direcionadas aos seus filhos ali no Calvário, diz o profeta de Deus para esta era. Seja feliz, jogue por terras complexas, levante sua cabeça, você é uma filha do rei, você é um filho do rei, você é mais do que esses pensamentos negativos, de que você é feia, de que você é horrível, de que você não tem características boas, Deus não iria te salvar se ele não visse algo especial em você, e ele te salvou lá na cruz do Calvário, agora o que precisamos é aceitar que ele nos salvou, que Deus te abençoe, aceite que ele te salvou, aceite que ele te perdoou, aceite que a sua redenção está comprada por um alto preço, em nome de Jesus Cristo, amém. quem pensam a lua brilhante brilhando no espaço, que bem são as ondas que rolam no mar, que bem são as flores, plantando nos campos, Jesus, mas a maior benção, eu vou te contar, Jesus, me salvou, dos pecados meus, que bem são Jesus, que bem são meu Deus, que bem são as aves que cantam, e encantam, que bem são crianças em simples brindar, que bem são rebanhos passando entre os rios, mas a maior benção, mas a maior benção, eu vou te contar, Jesus, me salvou, dos pecados meus, que bem são Jesus, que bem são meu Deus, Jesus, me salvou, dos pecados meus, que bem são Jesus, que bem são meu Deus, que bem são amigos, que a mim procuram, que bem são a pátria, a mão posso amar, que bem são família, saúde, barbura, mas a maior benção, eu vou te contar, Jesus, me salvou, dos pecados meus, que bem são Jesus, que bem são meu Deus, Jesus, Jesus, me salvou, dos pecados meus, que bem são Jesus, que bem são meu Deus, que bem são meu Deus.